Mais um voo de repatriação de brasileiros pousou na madrugada desta segunda-feira, como eu adiantei aqui a vocês, lá na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A bordo estavam 209 passageiros e 9 pets. Quem traz informações sobre essa chegada é o nosso Rodrigo Viga. São quantos brasileiros já repatriados? Viga, bom dia. Tudo bem, Paulo? Bom dia pra você, pro nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Um momento especial pra quem está aqui ao nosso lado no Morning Show, precisamente 1.410 brasileiros já foram resgatados nessa operação montada por Itamaraty, governo brasileiro, batizado de operação Voltando em Paz. Eu complemento sempre Voltando em Paz pra Casa. São 1.410 brasileiros, 3 bolivianos chegaram, mãe e 2 filhos no último final de semana, no último sábado e também mais de 50 animais de estimação. Em tese, essa primeira fase da operação de resgate e de repatriação, ela está sendo concluída entre aspas. O voo que chegou no sábado por aqui era o sétimo, o que chegou essa madrugada o nono e alguém vai se perguntar cadê o oitavo voo. O oitavo voo é aquele que está parado lá no Cairo, no Egito, aguardando, temos imagens aí mostrando a chegada do avião da Força Aérea Brasileira aqui no aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, trazendo esses 209 passageiros e 9 animais pets. Como eu ia dizendo, esse oitavo voo, ou seja, entre o sétimo e o nono, obviamente, ele está parado lá no Cairo, no Egito, aguardando autorização para resgatar aqueles 30 brasileiros que estão na faixa de Gaza, divididos em dois grupos, esperando autorização, permissão, o que as negociações, elas avancem para que o Brasil possa resgatar esses 30 brasileiros. Em tese, essa primeira fase, como eu falei, ela já se esgotou, já foi finalizada e agora muitos brasileiros ou estão entrando em contato com o Itamaraty, com o governo brasileiro ou estão pegando voos comerciais porque o aeroporto de Tel Aviv segue aberto, apesar dessas mais de duas semanas de guerra após atentados terroristas do Hamas ao Estado de Israel. 1.410 brasileiros resgatados num curto intervalo de tempo, duas semanas aproximadamente, Paulo. Muito bem, Viga. Obrigado, viu, querido, pelas suas informações. O Viga detalhando esse processo de repatriação que começou no dia 8, é isso, né, Ocinho, que você tinha falado, né? Exato. No dia de outubro, um dia depois aí dos atentados lá em Israel. E aí nós vamos bater quase 1.500 brasileiros repatriados. Gente, a maior operação da história de repatriação que a gente já viu nesse país, certo, Fabrício?